Oi, Bernardo! Pronto para mais um desenho? Faz aí! Mostra aqui para mim. Aí, agora vamos ver o que a gente vai fazer no novo desenho do Bernardo. Aqui está o novo desenho do Bernardo. Agora vamos ver o que vamos tirar desse desenho hoje. Quero ver se vocês vão adivinhar, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui está o desenho do Bernardo. Daquele lindo desenho a gente tirou uma linda estrelinha. E aí, vocês conseguiram adivinhar? Vamos lá conferir se ele gostou. Olha, filho, o seu desenho? Eu acho que eu te amo! Gostou? Sim! Foi você que fez! Você quer saber qual será o próximo desenho? Então se inscreva no canal! E não esqueça de ativar o sininho para as notificações. Tchau, tchau!